Preparado, gente? Vamos começar a nossa dinâmica? Então, meu querido fazendeiro Yuri, ó, chegou uma carga explosiva lá no closet. Vai chegar um caminhãozinho aí, com a minha carinha. Olha lá, olha que bonitinho, olha que bonitinho eu dirigindo o caminhão. Seguinte, gente, o nome da dinâmica é carga explosiva. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Como vocês podem ver, esse caminhão que eu estou trazendo está carregado com uma carga explosiva de 15 plaquinhas numeradas. Cada uma delas possui um ditado popular diferente. Tipo aquelas frases que a gente vê em para-choque de caminhão, sabe? Então, o que vai acontecer? Eu vou sortear um peão que vai retirar uma placa do caminhão e entregar para o coleguinha que mais combina com o ditado que está na placa. Ok? Então, vamos lá, eu vou começar o nosso sorteio. Porque agora é hora da gente jogar e vamos jogar. Vamos jogar. Quem começa é Alícia X. Vamos lá, Alícia. Começando com você. Vamos no número 7. Pode pegar, então, o número 7. Vamos ler para a gente aí o que está escrito aí. O peixe morre pela boca. Muito bem. Essa frase de para-choque de caminhão vai para qual peão? Quem que costuma falar demais e, às vezes, fala o que não deve, acaba falando M? Ok. Eu vou dar para o Lucas. No meu voto na roça, eu tive um discurso. Não sei se ficou subentendido ou não, mas eu vou reformular ele agora. Eu disse que, quis dizer pelo menos, que para mim, você não me mostra, você tem uma falha de caráter dentro do jogo. Não te conheço lá fora, não sei da sua história. Todos nós temos uma história linda, todos nós temos uma família, uma carreira. Então, não foi desmerecendo a sua história. Eu gostaria muito que você, realmente, se você tem argumentos, se você tem culhão, você me responda nas horas da discórdia diante do que eu te falo. Eu não estou te falando sobre a sua personalidade lá fora, sobre a sua carreira, sobre a sua história. E sim do que eu vi do Lucas comigo aqui dentro. Para mim, você foi um cara, sim, que teve falha de caráter nos momentos onde você precisava se posicionar. Ok, entrega para o Lucas a placa. Está comigo, Fara? Pode responder. Tá, vamos lá, Alicia. Agora que você reafirmando o seu discurso sobre na hora do voto, da roça, até eu consigo compreender melhor se você falou sobre jogo. Naquele momento, eu falei, cara, eu vi assim, engolisseco. Eu falei, cara, vou digerir. Vou digerir, porque todo mundo sabe o meu jeito aqui. Eu já começo a falar. Eu falei, cara, vou digerir. E eu falei, não vou responder. Aí eu falei, cara, não. Eu preciso, pelo menos, se amanhã, na quinta-feira, eu for embora à noite, eu preciso ir embora pelo menos leve. E o meu jeito de falar, infelizmente, é assim. Quando a gente teve aquela discussão, em nenhum momento eu iria partir para cima de você, iria te tocar. Jamais, eu não tenho esse hábito de tocar na pessoa. Se eu tiver, ainda mais numa mulher. Mas eu estou errando, tentando acertar, entendeu? Vamos lá, deixa eu ver. Yuri! Bora jogar, Yuri. Vamos lá pegar a carga explosiva. Vamos embora. Eu quero saber para quem que você vai dar essa frase de para-choque de caminhão. Não se deve dar pérolas aos porcos. Eita! Para quem assim você deu o seu melhor e se arrependeu? Quem te decepcionou aí dentro? Não se deve dar pérolas aos porcos. Com certeza, a pessoa que eu sempre fui carinhosa, carinhoso, respeitoso, tentei não ofender a pessoa dela e sim sobre a atitude dela no jogo, foi a Jaqueline, que eu sempre tive uma relação boa com ela no dia a dia. Sei da pessoa boa que ela é. Tanto que a gente fala que algumas vezes as pessoas já disseram que se ela fosse ela mesma, ela estaria voando no jogo. A gente teve um embate no começo, a gente se resolveu assim, e agora a gente voltou a ter um impasse. Eu falei dela na última dinâmica, falei dela na última roça, votei nela, mas sempre com muito respeito, carinho e falando dela sobre o dela no jogo. E ela veio me atacar sobre uma atitude minha que já se passaram quatro, sei lá, cinco, seis semanas atrás, maldosa querendo atacar sobre algo que eu não sou, uma atitude minha que foi um erro, que eu já me retratei com o Lucas, troquei má ideia com ele, ele não falou nada sobre quando foi tocado no assunto, e ele sabe que eu falei com ele de coração, não foi para as pessoas verem nem nada, foi algo que é meu. Eu sempre peço desculpa para quem eu sinto que eu errei. Pedi perdão para quem se sentiu ofendido, e ela puxou uma resenha que ela não tinha nada a ver com isso, para me derrubar e se levantar. Eu achei uma covardia da parte dela, uma falta de respeito tremenda. Enfim, não achei que foi uma atitude recíproca, e por isso estou dando essa placa para a Jaque hoje. Ok, Jaque. Eu amei, eu não tenho medo de responder ele não, ainda mais que essa semana ele é o nosso fazendeiro. Então, eu sempre recebi várias placas do Yuri, para ele eu sempre dei o meu melhor, inclusive no dia a dia como educação e tudo mais. E eu também. Mas enfim, aqui é um jogo, quem começou a me atacar primeiro foi ele, ele que sempre quis que eu provasse para ele o que eu sou. E eu não preciso provar para ele ou para outras pessoas o que eu sou. O que eu sou o público está vendo. Quando eu erro, eu humildemente peço desculpa sim. Ao contrário de você, que você só pediu desculpa, porque a apresentadora do programa, Dri, veio ao ar falar que você falou palavras homofóbicas durante uma briga aqui na sede. E isso não é eu querer te derrubar ou te levantar. Foi você que falou as palavras. E eu só toquei nisso porque você foi para a última dinâmica sem argumento. Ele é uma pessoa sem argumento. Ele chega lá na dinâmica, ele vê que uma pessoa está sendo atacada ou recebendo mais algo, ele pega aquilo lá que outro participante levou e se posiciona. O Black falou de mim, ele pegou as falas do Black e quis se posicionar. Então eu mostrei para ele que não vale a pena você ouvir fofoca e ir pela onda dos outros. Você tem que ter um posicionamento sim coerente dentro do jogo. E eu não vejo isso dele. Eu ia dar em tudo de qualquer forma. Eu não vim aqui para aparecer. Eu vim aqui para as pessoas me conhecerem. E eu discordo dessa tua forçação de barra. E por isso que eu te dou placa direto, porque tu é forçada. E eu não sou o personagem. Obrigada por ser forçada. O personagem aqui é você. Incoerente aqui é você. WL, sua vez de jogar. Pode pegar então a carga explosiva aí. Número 1. Pode ler. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Muito bem. Não sei o que é isso. Qual é o peão que merece receber essa placa? Eu vou te explicar. Você vai dar essa placa para o peão que não é o que parece. Por fora é uma coisa, mas por dentro é uma outra coisa completamente diferente. Ah, eu vou fazer jus ao que eu estou falando, né? O que eu disse lá na dinâmica, o que eu disse no voto. Primeiro, para ela nunca ficar falando que os outros chamam ela de fake e falam da beleza dela. Quando eu te chamei de rosa, é você, teu jogo, porque você falou lá na dinâmica assim. Ah, eu sou uma planta, sou uma rosa cheirosa, não sei o que, e cheia de espinho. Por isso que eu te falei que você é uma rosa murcha. Sou interior, sou baixa astral. Não foi sua beleza. Você é uma mulher da hora, tá ligado? Você não tem o que falar. Ah, Nadia, é isso. Não, jamais falaria da sua beleza, tá ligado? Então não vem querer falar. Ah, mulheres do Brasil, tá chamando a gente de não sei o que, de isso, de aquilo. Não vem com isso. Então eu acho que você é seca por dentro, eu acho, é tipo igual esse pão bolorento aí, não sei o que significa, mas é igualzinho tu. Então você é pão bolorento. É, entendo a raiva dele. Raiva nenhuma. Antes, antes, né, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele olhou pra mim e falou, você vai ser a minha opção de voto do começo ao fim. Ah, eu nunca vi esse papo não. Falou, tá gravado. Perseguida. Falou, tá gravado, ele falou. Ele me chamou de rosa murcha, burra, que não sabia dançar, me chamou de vários adjetivos horríveis, que não se fala para uma mulher e nem para nenhuma pessoa. Fiquei, sim, magoada, porque não se fala isso para ninguém. Burra, que não sabe dançar, rosa murcha, rosa podre, e por aí foi de baixo escalão, palavras de baixo escalão. E eu chamei ele de Cafuçu. Tipo assim, dei um apelido bem fofinho para ele, que é Cafuçu. Eu entendo a raiva dele comigo, por eu ter chamado ele de Cafuçu, porque Cafuçu quer dizer, né, uma pessoa não tão atraente, no meu Nordeste, os nordestinos irão entender. Ele ficou chateado, mas é isso, chumbo trocado não dói. E ele, sim, fala que eu era a opção de voto dele, do começo ao fim. E ele foi se retratar aí, se embolou todo. Porque tudo que ele fala, ele se embola. E ele fica assim no quarto, jogando indireta, sim, fica fazendo isso, sim. Mimizento é você, não eu. É isso, Faro. Quem vai agora é o Chai. Vamos lá, Chai. Pode pegar a nossa carga explosiva. Bora, Rodrigão. Vamos lá. Quero saber para quem que o Chai vai dar e que frase que ele vai tirar de para-choque de caminhão. Antes sou do quê? Mal acompanhado. Qual é o peão que você quer à distância aí da fazenda? Rodrigo, eu não concordo com várias atitudes desse peão, que no decorrer do jogo eu me aproximei muito, me entreguei muito para ela e ela vem, me maltratou, fala as coisas que não foram certas, não concordo. e isso foi repetido para outros peões, que é a Marcia Ful. Ela, infelizmente, ela tomou umas atitudes que eu não concordo tanto comigo, tanto quanto com a Radamés e quanto com o Henrique, que está lá fora. Então, esse é o mesmo posicionamento sobre ela. Com o Henrique? Sim. Com o Henrique? Com o Henrique, bom, eu só não sei que atitude que eu tomei contigo porque ele está falando, mas, né, beleza, tá? Pensa no resta 1. Ah, me poupe, o resta 1, ele falou comigo, eu já vou avisar do resta 1, então, aqui de uma vez. O Henrique falou comigo que eu chamei ele para conversar lá embaixo. Se eu estiver mentindo, Henrique, você pode falar aí, tá? Que ele estava com vocês. E o antes também. Que ele estava... Não, o antes não, porque todos os resta 1 eu salvei ele, meu bem. Que eu estava... Que ele falou assim, Marcia, eu não vou poder te salvar mais no resta 1 porque eu estou com o Paiol e agora eu vou seguir o jogo com o Paiol. E mais uma coisa, se ele não quer andar comigo, eu muito menos quero andar com ele. E o de resto? Tá combinado? Que acusações? Que acusações? Ah, então pronto. Quero que você longe de mim, mulher. E eu? Quero muito perto. Vamos lá. Quem vai jogar agora é o Radamés. Vamos lá, Radamés. Sua vez de pegar a carga explosiva. Já queria mandar um feliz aniversário para minha filha Giovana que está fazendo 13 anos. Feliz aniversário, filha, te amo. Tá mandado. O homem é senhor do que pensa e escravo do que diz. Bom, o homem é senhor do que pensa e escravo do que diz. Sempre tem alguém que fala, fala, fala e depois as coisas vão voltar contra ele. Vai ter que arcar com as consequências do que ele falou, do que ele fez, do que ele causou. Para quem você vai dar essa placa? Não, eu vou dar essa placa para a Márcia também, porque a gente tinha uma proximidade muito grande aqui, né? E quando a Márcia voltou da roça, ela me chamou e falou assim, Rada, a partir de agora eu vou me juntar a Simeone, a Jenny, as meninas ali, porque eu quero jogar com elas. E eu não entendi muito bem o porquê, né? Porque na semana anterior elas tinham tido um embate muito grande e uma até falou algo muito grave uma da outra. então eu falei para ela que não fazia sentido para ela, né? Eu falei assim, acho que as pessoas lá fora até não vão enxergar muito bem, né? Vocês se achovalharam como é uma palavra que ela diz que ela usa aqui. Vocês se achovalharam e agora vocês vão se juntar para jogar juntas. Acho que isso não é legal. E nesse caminho, né? Ela acabou me comprometendo também com algumas pessoas daqui da casa de conversas que nós tivemos que teriam que ficar entre a gente e ela acabou espalhando para algumas pessoas. Então acho que eu me senti um pouco traído por ela porque a gente tinha uma afinidade uma conexão uma proteção uma outra e ela não foi recíproca comigo. Márcia? Posso falar? Claro. Bom, até agora eu não estou vendo o que eu estou pagando para começo de conversa que eu fui em dois lugares do público e eles não me julgaram como Radamés. O que eu gostaria de falar com Radamés era o seguinte que da mesma forma que eu levei um assunto nosso para outra pessoa ele fez a mesma coisa e desde quando ele se juntou com o pessoal do Paiol com todo o respeito que eu tenho ao Paiol eu tenho ao Black muito respeito por todos eles mas foram pessoas que desde quando eles chegaram a gente não combina muitas coisas a gente não combinou jogo eu não combino jogo com eles eles tem o jogo deles eles tem a forma de jogar deles e eu não concordo muito como Radamés eu andava muito com Radamés achei melhor sim a gente afastar está melhor hoje que eu respeito ele ele me respeita no máximo a gente dá bom dia boa tarde e eu espero sim Faro se eu estiver errada eu vou pagar eu não incomodo eu pagar eu não incomodo mesmo se eu tiver que pagar o povo vai me tirar daqui e vai realmente nós vamos dar palmas para o Radamés está combinado? Agora me fala uma vez que eu levei algo de alguém seu você quer ver o que a Jane falou lá fora? quero perde você todo mundo viu? não foi não? o que a Jane falou? você fala fala você que eu não vou nem falar o que a Jane falou que você falou você voltou aqui para casa e falou assim eu vou jogar com a Simeone com a Jane exatamente nós vamos fingir que estamos brigada porque a gente quer a gente quer destruir o pessoal aqui a gente vai jogar junto a gente principalmente o paiol você falou só que eu quero que a casa você falou isso ou não? eu quero que a casa ache que nós ainda estamos brigadas o que que é isso Radamés? eu jogo do jeito que eu quiser você pediu para eu não falar isso para ninguém não foi? o que que é isso Radamés? você falou não fala isso para ninguém o que que é isso? cada um joga isso tem vontade você não falou para eu falar isso para ninguém não foi? falei Radamés falei o dia que eu fiquei sabendo que você levava as minhas coisas para elas aí eu falei que você falou isso foi isso só isso mas você também não vai ser julgado é muito obrigada vamos dar palmas para o Radamés está combinado? palmas por que palmas? você foi de julgar Marcia é isso Marcia aceita que você foi eu aceito não fica tentando inverter eu aceito e eu também tenho certeza que você é escrava do que eu disse aceita o que você fez e não tente você não fez nada você é um santo então nós vamos ver eu não sou santo mas eu sou mais real que você eu fui mais real viu o Henrique que você fez? está feliz? o que que eu fiz com o Henrique? o que que eu fiz com o Henrique? falando foi falar aí que eu falei que eu não salvei no resto da um eu falei isso? o Henrique já tinha me contado o Henrique já tinha me falado o Henrique já tinha me falado ele tinha conversado com você e você não tinha responsabilidade do seu aparelho não, eu não falei nada do Henrique eu não falei nada do Henrique já falei que eu vou ser julgada quem falou foi o chai quem falou foi o chai quem falou foi o chai não fala o que eu falei não não fala o que eu falei não vou ficar o resto da fazenda falando fica o que você quiser não enche o saco não você que não enche o saco chata pra caramba chata é você enjoada enjoada você que é enjoada enjoada chata ninguém te aguenta aqui mais enjoada não aguenta mas eu tô aqui bem feito que eu tô aqui vai ter que me aturar eu vou te aturar que eu falo mesmo você vai ter que me aturar também falando as verdades pra você fala a vontade não tô nem aí porque você me traiu você foi de ela você traiu você trai todo mundo a sua amiga aí a Nádia tava ali pronta pra você ajudar aí você não ajudou na última rosa olha aí só estão me faltando que você tava pronta pra ajudar hoje é melhor ficar quieto ó Faro pode pro próximo por favor obrigado é a última ó quem vai jogar agora é o Lucas tô perguntando nada hein tá então fala fala o mimado joado chatinho vou escolher a placa gente escolhi a placa número 2 vai se tu pediu no colorado vai o Bobona Faro Faro a placa é o seguinte não se faz uma omelete sem quebrar os ovos muito bem você vai dar essa placa Lucas pro peão que faria qualquer coisa pra ganhar um milhão e meio qualquer passaria por cima dos seus valores de caráter qualquer coisa em troca do dinheiro do prêmio eu acho que todo mundo aqui tá tá sendo tá sendo dentro da do jogo dentro das coisas que acontecem aqui tá tá buscando uma coerência então eu acho muito pesada mas é eu vou dar por questão de afinidade acho uma placa pesada é eu vou dar pro Yuri essa placa aqui por questão de afinidade mesmo Faro não tem muita troca com ele a gente conversa muito pouco no nosso dia a dia a gente já teve algumas discussões foi resolvida mas nesse momento eu quero dar a placa pra ele eu acho que ele ficou sem ter pra quem dá essa placa porque eu acho que essa placa se aplicaria pra ele ou pra pra Jaqueline porque os dois tira o meu nome da sua boca os dois ficam tira o meu nome da sua boca os outros se quebrando aí no pau vai falar sobre você e para de ficar colocando o meu nome nas suas desculpas entendeu? tu tá no jogo minha filha eu tenho que falar de tudo toda vez fica colocando o meu nome? ué vou fazer o que? eles estão dando mole aí? rola a briga dele rola uma briga dela eles estão um pouco se lixando de qual vai ser o desenrolar da história meu filho meu filho quem ficou com incoerência quem foi você? eu queria falar meu Deus eu tô super incoerente posso falar? pode deixa ele falar eu tô coerente eu tô transparente meu jogo é o mesmo desde o início vai ser o mesmo até o final tô com o meu grupo a gente tem afinidade verdadeira a gente se ama a gente se importa um com o outro entendeu? isso tá claro pra todo mundo e já o grupo deles é totalmente diferente se juntaram só pra se juntar mesmo no momento que o barco deu uma balançada geral se matou se quebrou enfim eu acho que essa caixa se encaixaria pro bonde dele mas aceito com tranquilidade ó Faro aqui ele usou um termo sobre uma coisa situação que a Jaqueline tem as brigas dela e eu tenho as minhas brigas a gente sempre deixou muito separado em relação cada um tem seu jogo não vai interferir o que a gente vai buscar é acalmar um ou outro até porque eu quero ganhar um milhão ela também quer ganhar um milhão tranquilo aceito tranquilão é mas é a minha opinião sobre o jogo de vocês o Faro pô calma aí por favor uma vez deixa eu falar é vocês tem essa estratégia de jogo de vocês mas a minha índole meu caráter eu não conseguiria ver algum amigo meu se quebrando com alguém e eu não fazer nada é você vai lá e atacar junto por mais que seja você vai lá e atacar junto sim aí você vai quebra o pau junto aí fica todo mundo em cima da pessoa daí aí é lindo aí é lindo aí é lindo se discordar fazer o que? ó Faro já que ele falou de mim eu vou falar uma coisa primeiramente você percebeu que o Yuri ele não tira o meu nome da boca dele né ele não tira o meu nome da boca dele eu discordo da estratégia de você segundamente o que ele falou ali de grupo eu vou te explicar o nosso grupo não deu certo porque cada um aqui tem uma opinião entendeu porque quando eu tava com o chapéu ele e o André a gente votou e quem a gente quis a gente não votou pra defender e quando ele foi fazendeiro eu falei eu posso tá lá na cadeira mas você foi lá você se arriscou pra fazer a prova você que tá todo ralado ferrado aí você vai votar como você quiser se eu tiver que sentar lá eu vou sentar lá não mistura sentimento com o jogo até porque eu não vou dividir o meu e o leão e meio com ele e muito menos com você assim como eu não vou dividir com meus cria você ser bem unido com o seu grupo eu concordo você é bem unido com o seu grupo pra fazer aquela pataguaiada que vocês fez lá você é Tomzão WL e o seu amigo Laranjinha e sua amiga Cariúcha como você mesmo afirmou aqueles adjetivos que você usou com ele e comigo lá embaixo porque pra mim ele foi naquela vez pela minha visão eu não faço isso eu não entro nessa questão quem vai falar agora? a Lili Nobre vem Lili vem pegar sua carga explosiva vem ela tá doida pra pegar essa carga explosiva tô nove número nove vamos ver o que que tem qual é a carga explosiva lê pra gente cada um sabe onde ele aperta o sapato é você vai dar essa placa pra aquele peão que te incomoda no jogo cara assim não é uma pessoa que tipo me incomoda me incomoda mas tem umas umas atitudes assim que toma bonita rosa cheirosa olha que carga bonita inclusive tá linda hoje que falar da nádia linda ela é uma pessoa que ela é cheia de incoerências né hoje por exemplo ela tava lá no quarto eu tava eu deitei na cama e ela com aquela mania de perseguição dela ela acha que tem cama ela é dona de alguma coisa e aí virou e falou nossa se eu não gostasse da pessoa eu nunca ficaria seguindo a pessoa sendo que a primeira coisa que tu fez é tá se escorando nas pessoas que te meteram o pau aí na primeira na semana me escolhendo é tu fica aí atrás das pessoas que que falavam de você que jogaram um monte de coisa na tua cara tu não tem vergonha não ah pelo amor de Deus né Nádia continuando é uma pessoa super sem noção rápido que não é podcast não amor quando ele falar eu falo você não manda aqui tá posso falar até a hora que eu quiser ela sempre ela sempre é uma pessoa egoísta não sabe ouvir a verdade distorce tudo 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 você distorce hoje o WL fez uma brincadeira com você não sabe brincar não desce pro player não começa a brincadeira pra início de conversa ele foi brincar com você tu já veio ai para todas chamou de coroa não sei o que já veio falando para todas as senhoras que ele ofendeu as senhoras isso não é ofensa você começou então você aguenta se você quer brincar com gente que sabe brincar mas eu vou defender ninguém tá ofendendo ninguém se você começou você não tava chamando ele de cabo sul você não tem essa mania de ficar jogando as piadinhas então você vai ter que aprender a ouvir não foi piadinha não foi diretamente eu sou não não é não porque você joga piada você tem essa mania de ficar jogando piada foi ali ó pabou você acha que você incomoda muita gente você não põe de incômodo pra ninguém não você é tá aqui a bulsa obrigada amor posso falar Faru? pode linda então ai ela falou tanto que eu nem lembro Faru é tanto mimimi aqui mimimi é você amor quem fica chata aí essa garota posso falar? essa garota não o Lili deixa de ser deixa de ser mal educada Faru Brasil essa garota nunca persegui ela nunca nada tentei uma parceria com ela aqui dentro aqui temos parceiros primeiro eu não me escoro em ninguém eu sou sozinha aqui a única pessoa que eu converso aqui mais é com o André a Márcia de vez em quando a Jaqueline desde o momento que ela veio me humilhar falar aquelas barbaridades comigo eu me afastei tá aí o público tá assistindo tá querida tá todo mundo assistindo reculou em todos os grupos tá e voltou no mesmo lugar que tu tava olha só garota você não sabe de nada nunca nunca joguei com nenhum de vocês nunca combinei combinei voto contigo já tu não tava lá que ela mata não já combine nunca tu não tava lá que ela mata não Deus me livre Deus me livre Deus me livre vocês queriam vocês ficavam me chamando não vamos deixar ela sozinha posso falar? e você que chegou na frente? posso falar? fala então então deixa de ser mal educada vou falar então vai ser aqui a noite o dia inteiro aqui elas me chamaram pra live eu não queria ir eu falei não vou a gente falou não vai que você está na roça pra pedir voto eu fui sem querer ir a verdade é essa mentirosa vocês me chamaram lá pra fora pro passeio, piquenique lá mas tu também não aceitou eu também não queria ir vocês queriam que eu fosse porque vocês estão forçando uma barra mentira de me querer ali e eu nunca quis eu me afastei vou levar a Nádia vou levar a Lili e vou levar a senhora se tu não quiser tu falava assim até tu não queria ir que eu falei tu vai você fez uma cara feia você falou duvido duvido quando ela me chamou tanto que eu fiz a brincadeira com ela se for ver querida eu nunca quis tu vai levar quem? sabe porque o jeito de vocês não combinava com o meu vocês que forçaram uma barra de eu estar com vocês eu ia por educação por educação Nádia por educação você dá bom dia que é o que você não faz aqui dentro por educação você dá um sorriso isso que por educação você faz agora eu quero que vocês falem se eu joguei com algum de vocês já joguei com algum de vocês nunca tinha várias camas separadas sem ninguém na cama ela deitou não é a primeira vez que ela faz isso ela deitou justamente na cama que eu durmo onde eu me troco não tem cama você não tem cama linda se tinha outras camas você deitava nas outras camas e o Brasil se tinha outras camas ninguém me deixa falar pois é porque você só fala besteira porque ela fica falando em cima toda vez é isso eu não aguento mais o Brasil tá vendo é isso